Curly Laboratory Vamos lá ver Diz nos comentários que é parecido com aquele Ink Machine Sei lá, esqueci o nome do jogo e o Pop Playtime É Ink Machine, Ink Machine Esse é um jogo que eu queria jogar uma vez Dá pra jogar também É Não tá mais naquele hype todo Que eu acho que muita gente já viu mas Pelo menos era interessante quando eu vi a primeira alfa dele Eu nunca mais vi o jogo Para lá Só tem um cabelo né Não mas só tem um, eles não lançaram os outros ainda não Entendi, não eu achei que você estava escolhendo o personagem, não sei por que A do cara ali na frente Se eu queria ser ele Que da hora esse Espera aí eu tenho que clicar aqui Hey, é Jay Listen, eu preciso de você voltar no lab Nós temos um sistema de parâmetro Algumas vezes eu quero fazer Talvez um pássaro Ou algo Ah, um pássaro Com certeza vai fazer É Eu vou te encontrar no centro Eu tenho que ir Com certeza Com certeza que vão passar em pouso lá Uhum, aí estragou todo o sistema do cara Ah é, é bem isso né É, é bem isso né Meia horinha ali É Cadê todo mundo Alô Ah, os gráficos que é bem O ink lá mesmo Tá vendo Ele aqui tem os gráficos nesse sentido Aham Ah, dá hora Deixa eu pegar Ué Ué Tá vermelho mas eu não posso Ah tá, é porque é outra tecla Não Ah, você pega com um botão e fecha com o outro Ok Ó Que da hora Concept art aí Uhum Vão sair né Ou não Não É, você vai ter que ir no blue Lodos né Vou Foi aqui um passarinho Estragou tudo né É Passarinho O meu cara é bem baixinho né Porque Custa até a altura por Por botar ele mesmo Não, não Olha o Olha o O A bebedouro ali Dá uma olhada no bebedouro Tá ok, aqui? Não Do outro lado lá Aonde? Lá no fundo onde você tá Lá no fundo Nossa, é baixinho mesmo Porque na total altura É no bebedouro Caralho Era uma criança que eles voltaram Pra guardar aqui Sai quem aí? Eita porra, foi sozinho aqui Que que é isso? Ah, agora que eles me ensinaram A fazer interação com as coisas Ah, tá indo no blue Como o cara falou lá né Beleza Abriu foi Ah, foi de cá Ah tá Uhum Aqui é o A câmera te olhando ali ó Você viu? Ok Ah? E eu fui chamado Foi pra ser experimentado né A câmera deu uma Opa Olá Que é isso Que é isso Que é isso Mami Fazia até como interagir com ela ali né Vamos puxar ela Quebrar ela logo ali Essa câmera que a gente vê de qualquer jeito Ah, o Stray ali é? Estiloso Estiloso Meu nome é Spunny Eu sou um cat Antes de você sair Percebi Descambar Vai para o Para o O escritório né É Pega a sua O keycard O que que é o keycard? Eu não lembro É a chave de acesso Uou Ok, ok O que é isso? O que é isso? Nem vi o que ele falou Ele não abaixa Eu também não O que é isso que está aqui Ah tá Isso aqui Ele ficou com medo foi disso Ah tá Eu achei que ele estava com medo da máscara ali dentro Falei Que diferença do que eu quero ver a máscara ali Daqui a pouco eu escuto o áudio ali Só ver o que que tem aqui Eu não sei se eu tipo escutar o áudio vai acionar Não vai Beleza, eu falei Tá com lado né meu amigo A flávia azul Amém A vigilante A flávia azul Além deということ Meu Deus Já me lembro Um monte de fogo é Um monte No tipo de fogo é E even A Containia solar com os recursos que necessitam para criar um charme confortável para os alunos. Um sorriso divertido para aqueles que estão preocupados. Uma maravilhosa, darei eu dizer, inspiradora. Eu, Greg Dose, fundador da Initiative Red Vine, gostaria de se apresentar a você, Curly. Ele pode trazer alegria, inspirador e sorrisos para todos que entram esse laboratório. Todo mundo ganha pouquinho. Espera aí, isso é tudo... Detalhe da porta, ou é arranhado, tipo... É detalhe da porta lá, tá por dentro também, ó. Tá, ela me dá uma porrada aqui pra dentro. Que coiseira. Tanto áudio. Ok. Um pouco mais... Um pouco mais... Um pouco mais... Um pouco mais... E aí, vamos lá. Ok, eu acho que é isso para o nome. Ele parece incrível, mas... Olha o seu teatro! Eu sei, certo? Ele me levou 7 meses para criar isso. Ele é o Jake, 7 meses? Ele é muito orgulhoso de você. Bem, não muito orgulhoso. Eu ainda preciso fazer mais detalhes sobre ele. Os olhos precisam ser pintados mais, precisam ter uma dose de Red Vine, T1 para tirar o corpo, colocar os olhos... E também os anos. Eu preciso entender os detalhes. Hum. Mas o que você vai chamar? Eu não sei. Vamos ver agora. O... Chuck? O que? Chuck! Eu não sei que ele não conseguiu. Chuck? Eu gosto. Estou feliz que você pudesse concordar com ele. De qualquer forma, obrigado por me ajudar hoje. Sim, sem problema. Pelo menos ele não é engraçado do que aquele... Curly. Ah... Então tem outro. É. O Regg tem uma animação estranha. Ok. É hora de acordar com essa messa. Oh, ei. O que é com essa... Ih... Fudeu, meu amigo. Ah, peraí. Tem dois. Eu tava achando que durante a conversa ele tava criando o nome. Aí mudaram... De alguma forma. Não, mas tem dois. Eita! Ah, fecha aí, Kai. Hum... Acho que nós temos um problema. É isso que é o problema? É, eu acho que não é bem mais lamenta não, meu amigo. Porra, mas aí como é que eu vou entrar no office aqui, né? Caralho! E o cara entra assim na boa, né, mano? Na boa. 11... O que que tá escrito aqui na parede? Tá precisando do cu, velho. Que que é isso? Esse barulho. Foi o... O negócio do objetivo. É. Ele falou que classificasse... É... Classified one, né? Esse class has... Tem... Membros esticados. Tem... Membros esticados. Longos esticados, é. E habilidade teletransporte. E, Fios, você vai aí um corra. Tá. Beleza. O que que eu fiz? Esse é um cartão? É. Vou pra cima, né, ué? Ok. Acabou o meu cartão. Agora eu só preciso ir para o setor azul e encontrar o Jake lá. Eu lhe darei alguma banter amizade por chamarem. É engraçado, né? Essa galera... Ah, tá acontecendo coisas aqui, eu tô aqui. Ah, deixa eu consertar o bagulho. Esse é o barulho que tá saindo o telefone aí, ó. Muito texto, tá bom. Daqui a pouco eu volto lá, tá bom. Uhum. Vamos lá. Ah, com gente desaparecendo aqui, ó. Do nada. Só coisa boa que deve ter aqui, né? Cara, mas o que... O cara lê um negócio desse, velho. Já devia vazar. Né? Devia tá nem trabalhando aqui. Pô, eu não sou pago pra isso não. Tchau. Ah, isso aqui é só pra fechar a porta mesmo. Só o vazamento, só o vazamento. E aí... Reisenberg colocou alguém aí... Né? Sumido. Ficou um ácido aí, ó. Ficou um sangue só. Ainda bem que assim... Passa não tá marcado. O Office. Ninguém viu, né? Ninguém viu. Ninguém viu. Nossa, o tamanho do bagulho do cartão! Caralho! Eu tô com uma passão mesmo! Hum... O que é isso aqui? Ah... Ah... Caralho! É mó ruim de mexer no inventário. Isso é mais simples. Cadê o bichão? Hum... Tem alguma coisa aqui antes? Claro que tinha. Você até reclamou, seu retardado. Né? Ué? A mais ótima. Ah... Morteca! A pedra não para crescer. Eu odeio isso aqui. Ah... Ah... Come on. Diga-me começar o truque. Você pode dizer que Greg não tem a dança. Os esforços. Põe tudo isso nesse... Dump. Great posições. Daniel, por favor. Diga-me começar o truque. Os engines... Ah... Tivei. Estas bolsas morrem. Estou cansado. Tivei. 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 Desculpa. Sim, o que é. Vamos... Começar com você. O azul, né? É, é. Pode ficar aquele na mão aqui. Acho que não vai fazer diferença. Ué. Ah... Sai fora. Eu vou passar rápido aqui. Vai que ele pula aqui. Que isso? Mas não tem ninguém aqui. Eu vou fumar os trens sozinho. Vamos conversar com o gato aqui, né? Bem-vindos ao quarto do Blue Sector. Vê o mistério lá lá? E por favor, vamos abrir e ver o que aconteceu. Eu vou esperar. Velho. Eu não sei não, mas acho que esse nosso personagem é meio retardado, né? É. Ele é. Conversando com o gato. Acabou de ver o bicho lá em cima. Falou, olha, tinha alguma coisa aqui. Que foda-se, né? Olha aqui. Que foda-se. Viu um monte de sangue. Como assim? Se ele tá respirando? Olha aqui. Eu não consigo enxergar, mano. Espera aí. Deixa eu apagar dois aqui. Olha aqui. Ele tá mexendo, ó. Tá mesmo, velho. Que doideira esse jogo. Bom, deve ter que subir. Eu tava pensando se a gente tinha que apertar alguma coisa. Mas provavelmente deve fazer a gente subir lá, ver que a gente vai ter que descer e apertar alguma coisa, né? Não tem lanterna. Especialmente. É. Meis? Nessa. HAHAHAAH Sorry, lost my control there. My favorite though, is my trusty gun that shoots lasers. Sounds like a regular gun while shooting it. I call her Doris. Contra-te-ta-ra. I don't care Doris. Let's talk about this. I don't care Doris. Doris? Vamos só fazer o trabalho. Ah, que doideira, perigo. Cara, 87% de perigo, só de ver a cara dele pra mim vai pra 1000% de perigo isso aí, velho. O que eu tenho que fazer aqui? Qual era o objetivo? Eu aperto esse botão aí, ó. Mas não dá. Não sei se era isso não, por exemplo. O cara vai resolver um problema e precisa de uma arma, né mano? Qual o sentido disso? Bom, deixa eu ficar sencê com ela na mão, porque pelo visto ela atira pra tudo, né? Vamos lá. Será que tinha que apertar alguma outra? Tem outra, tem. Vamos ver. Ah, tem uma aqui, ó. Ah, deve ser. Será que é em ordem? Acho que é, né? É, deve ser. Caralho! Mano! Ah, muito ruim! Ai! Que isso! Vai, peraí, tem mais. Nossa, tem um monte aqui atrás de mim. Tá fodeu. É infinito? É, acho que é infinito. Tá fodeu. Meu amigo, que arma absurda, velho. Nossa senhora! O bicho passou pra debaixo de mim e me levantou. Não seja pego. Como assim, meu amigo? Uai, como assim? A arma absurda. Era como uma treinadora na mão, velho. Será que compensa? Não, é pior! É pior! É pior! É pior! Caramba, carrega! Carrega! Ah, falei. Eu tentei. Só que eu não sabia qual que era o comando. Certo. Não, não, não. Ah, não! Ah, não! Ah! Ah! Caralho! Pareceu mais um aqui. Eu vim me assando lá na mão, mano. Não, é tudo. Ufa! Nossa Senhora, tá louco! Isso deveria ter acontecido a todos enquanto eu saígo. Jake! Ethan! Onde você está? Ok. Um novo plano. Sai! Tenta aí primeiro. É. Não. Vai que né cara. Esse gato é muito estiloso. Batei nele logo né. Ah tá uma folhinha ali. Será que tem alguma coisa para fazer aqui? Tem uma parede invisível ali né. Ah pronto. Como é que carrega? Eu acho que não carrega. Acho que ele é só. Dá o último tiro e ele carrega. Só se for outro botão né. Que eu não estou acostumado a fazer. Eita porra. Agora fudeu de vez. Ele está sozinho. Não estou mexendo não. Beleza. Nossa senhora. Ele foi preso. É. Ah não. Inútil. Você perdeu a arma. É. Ele perdeu ele no... Eu peguei alguma coisa aqui. Mó difícil. Você viu? Tá bom. Tá feio. Nossa. Tá feio mesmo. Vai caralho. Agora que eu vi. Eu estava concentrado aqui. Ué. Ele estava ao contrário. Nossa. Que susto a porra. Que susto a porra. Eu fui do lado dele. Eu não esperava por ele. Bem eu. Eu abri o negócio. Eu achei que eu tinha visto alguma coisa de lá. Vindo de lá. Que susto do caralho velho. Vai para o mal do jogo aí caralho. Ai é. Só vai. Vambora né. Só vai meu amigo. Será que vai ser igual ao Pop. Que tem que ficar adivinhando o caminho. Será? Sai fora. Sai. 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 Eu estou andando em ciclo velho. Eu não estou nem vendo. Né. E agora. E agora. E agora. Não acaba não, mano? Né? Pelo menos tá indo num lugar diferente, né? É Se isso é bom, também não sei, né? Que isso, mano? Tá aqui o fogo no bicho, ó Não, deixa eu ver se ele morreu ou não Não, acho que ele não morreu, não Morreu? Porra, ele só era 77% perigoso Opa, não, ele voltou a ser 100% Morreu com nada, né? Peraí que eu vou acender meu esquerdo de novo Que susto, pensei que ele tava vindo aqui já Ele quebrou a câmera ali, né? Né? Vixe, alguém tá meio cagado aí, viu? Tá meio ruim aqui de entender o que que tá escrito ali Eu achei que eu tava sendo trollado, eu achei que eu tinha que achar um caminho específico lá Tá doido? Não acabava o negócio, pô? Né? Persecção tava frenética, frenética ali Eu acho que eu acho que eu me enxerguei mais louco Não, 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 não Não, não Não, não Não Você já tá me lugando aqui, meu Deus Sabe o que parece esses negocinho aqui? Você lembra? Tem um joguinho grátis de zumbi que parece Minecraft, lá tá aparecendo ele Que tem na Steam Eu não sei qual o jogo que é Se eu lembrar, eu falo É, depois eu mostro Mas Greg, escuta A substância está muito alta nesses subjetos de testes Eu acho que é isso, é hora de ir Nossa, eu já cortei o cara não, velho Cara, esse Greg é o dono, não é? O Drone É, é o dono Eu não sei não, esse cara aí fez algum esquema aí, velho Ele tá cortando aí Ó, ó, vai falar É, sei lá, esse cara é esquisito, hein Conversinha esquisita, hein Conversinha esquisita Não dá pra confiar, não Essa porta abre, ó Ela te joga longe É Opa, aqui ó Pronto Ah, pronto Pra aqui não dá, né? Né? Não precisa de nada Ele pega fogo, não dá nem pra chegar perto Vamo lá, né? Ok Ó, o cara tinha um laboratório Esconda-se, esconda e corra Pois é Pois é Vamo escutar mais um áudio Eu falo, tem alguma coisa errada com esse cara, velho Nesse personagem, velho Eu estaria me borrando se tivesse ouvindo uma coisa dessa Vai viver no sangue, pra caralho Não sei nem se eu tinha conseguido correr daquele bicho lá, não Você é louco Cadê minha pistola, velho? Deve ser assim que não falta pistola Vamo bora rápido, vai 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 vai, vai 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 vai, não Vai rapidão, senão você cai o que eu tô não o papel esquisito aqui agora setor verde é só o lixo acabou acabou porra que bom na sala o outro é um susto aqui também dois sustos aqui dentro do pão não também não e o jogo não está famosa um no estímulo e aí 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 A CIDADE NO BRASIL